Hoje eu vou gravar 5 cópias ou 4 cópias, sei lá, de People Playground, deixa o like, se inscreve e fica aí com o vídeo Os jogos estão na descrição e no comentário Ah gente, se você tem iPhone, eu não sei que eu vou achar o link pro iPhone, é eu não sei, mas vocês pesquisam o nome do jogo Eu não sei que eu vou achar o jogo pra iPhone, mas tchau Primeira cópia, T-S-R-P ou S-R-P A gente tá vendo aqui que não é igual o cara lá do People Playground, os personagens lá do People Playground Já aqui, vocês estão vendo que é um tícame, né, e ele tá com olho, mas também tem a opção dele sem olho Tá aqui, ó, tícame sem olhos E se nós tirar O nosso personagem fica assim Quando você baixa o jogo, o personagem vem assim, sem olho Mas pra você botar os olhos, vocês vão aqui na opção Vai, estica-me com olho e pronto Aí reseta E pronto Tá, essa cópia aqui não é assim, não é assim, indente, capítulo Playground Mas é, tem Blueprints, que é mods, mano Olha isso Não é mods mesmo, mano, é mods Olha isso Ó, Melo Olha isso Ó, tá Aqui não tem SRP, não tem, né, a cara do personagem roxo, né, quando bate cabeça no chão Igual no Playground, ó Vou mostrar aqui pra vocês Ó Ó, tá vendo Sai a sangue, ó Quando ele bate a cabeça Não fica roxo, né A cara do personagem, igual no futebol e grau Tá, vamos ver Assim, eu já sei o jogo É assim Tá, vamos ver as explosões Tá, a explosão é assim Armas, armas, vamos ver Ih Eita Que que Tem como aumentar coisas Sumiu Aqui, ó Vamos ver Quando nós atira É Que vem assim Aí Fura aqui na cabeça Aí vai Cai no sangue Tá vendo Aí o sangue vai esparrando nos itens Ou no chão Sei lá Ó Tem serra Carro Né Tá Essa serra aqui Vamos ver que ela corta o pedaço Bora passar assim, ó Tchim Que bosta Não tem como botar em câmera lenta Vai Não aconteceu nada Que Legal, gente Peraí Vamos saber Se fazer isso aqui sair voando Vem no boneco Ó Parar o tempo Que vai ser tenso Nossa, velho Que bosta Não acontece nada Com o personagem Tem hora que os bagulhos Saem assim, ó Saem atravessando Ui Olha isso, mano Ó Esse negócio aqui, ó Olha isso, cara O carro destrói Sai as rodas Vou falar aqui, ó Que sai mesmo as rodas Sai roda Olha, ó Também sai as rodas, tá Tem um negócio aqui, mano Que eu gosto muito de fazer nos carros Botar a roda aqui, ó No máximo Ó Aí tem uma hora que a roda Fica doidona Olha, ó Aí o carro vai subir a parede Ó, essa cópia aqui É bem legal De ir pro Playground Desliga o Wi-Fi Pra não aparecer anúncio Já esquecendo Desliga o Wi-Fi Pra não aparecer anúncio Beleza E tchau Então vamos Pra segunda cópia Não, só deixa eu fazer Volte aqui, carro Deixa eu fazer um negócio Ai, 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 ai Tá, vamos pra segunda cópia Segunda cópia Melon Playground Os personagens, ó É, uma melancia E uma abóbora Pipo Playground Diversão Comida É, tá Eu escolhi aqui Algum mapa Esperar Tá Ó Não começa assim Com o personagem Já igual no TSRP A gente clica ali Aí vai ter aqui Os personagens Também tem um tutorial Vai chato Que eu odeio isso Ó Tá vendo? Sai Ó Dá um suco Mano É muito Olha esse personagem É igual, né Eu não sei Que é igual Mas, ó Ó Tá vendo? Toma Quando os olhos dele Fica meio cinzinha Quer dizer que eles morreram Ó Vamos ver as armas Ó Sai E a arma girando, mano Que também tem no Playground, mano Que eu já vi muito um cara fazendo isso Será que tem? Tem como, né? Uh, ui Tá, bora vir aqui Aí Peraí, gente Pra vir aqui Ó Tem como atacar fogo no personagem Olha isso Ai, até arranquei o coco, velho Tem a arminha de água Beleza Tem a arminha de água, né? Aí também Não tem o personagem Ficando o rosto O nome do Playground Só o sangue mesmo Não, essa arma Que, mano Eu gosto muito dela Olha esse negócio, velho Eu gosto muito dessa arma As de explosão Olha isso Tá vendo isso aqui? Tá, pega E tem osso ainda, gente O personagem tem osso Pega fogo Quando explode alguma coisa O personagem pega fogo Olha isso Olha esses osso O negócio que não tem Lá no TSRP Nossa, velho Olha isso O sangue no personagem Não Osso no personagem, mano E também tem como Nós ressuscitar o personagem Só vir aqui, ó E tem várias exerções A primeira É a de ressuscitar, ó Aí tudo é consertado, ó Vai nascendo pele Vai nascendo pele Aí também Eu acho que tira o fogo Eu acho Olha lá É, não tira o fogo Mas olha isso É Ressuscita e morre de novo Ih, que legal Tadinho do cara Tira o fogo Tira o fogo Tira o fogo Dele Tira o fogo Tira o fogo Tira o fogo Tira o fogo Aí tiramos Eita Tem Ó Vou mudar aqui Injeção nele Olha isso, mano Tá, então vamos Melancia Esse personagem aqui Verde é uma melancia E esse aqui É laranja É uma abóbora Tem até, ó Comida Aqui, ó Comida no jogo Que é a melancia E a abóbora Né Também tem mesa Tem várias coisas Também tem Também tem cadeira Tem copo Tem um monte de coisa Toma Olha lá Quebrei tudo Tá, vamos pra outra cópia Próxima A próxima A próxima cópia É essa daqui, gente Falei um pouco cagado É Vai aparecer aí O Google Falar o nome do jogo Que eu não sei o nome Cacelei Box Tá, falou aí o nome É esse jogo Esse jogo Bem aqui Que falou aí Tá Também Me falaram Que é uma cópia De Peepo Playground Eu já joguei Eu já joguei o jogo Eu não gostei muito não Mas bora que jogar Ó Tem 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 mapas Igual no Melo Playground Né Tem animais Tem um monte de coisa É Pra botar o personagem Cadê Aqui embaixo Pra botar Tem veículo Tem um monte de coisa Animais Aqui ó Tem robô Olha lá Robô Não sei o que isso aqui é robô Também tem um personagem Normal Né Também tem porco Galinha Olha isso É Ele vira frango É Nesse jogo aqui tem Né Um personagem ficando Roxo Tá vendo Ele tá roxo ali Tá Também tem Até Routsex Mano Olha isso Até roupa de Routsex Olha isso Mano Olha lá Routsex Nesse jogo Também tem roupa de polícia Que isso Personais do Routsex Ali mano Tá Diferente Tá Vamos ver aqui Ó Tem comida Também tem explosão Tem explosão Bora ver Esplosão Eita Pega Olha Que sangue Mano Olha o sangue Veio Olha que sangue Quadrado Resete Bora resetar Ó Gente Todos os jogos Tem anúncio Então desliga o wi-fi Pra não aparecer Tá Olha isso Eu não sei muito Desse jogo Eu nunca joguei Não Eu já jogo Uma vez Bora fazer um round 6 Cadê a arma Onde que ia ficar a arma Eu nunca joguei esse jogo Não Eu já joguei Eu tô falando errado Olha isso Onde que fica as armas Mano Não tem arma no jogo É Que isso Que Que é roupa Aqui arma Aqui que fica as armas Adeus Esse jogador aqui Jogador Sei lá o que Eliminado Ai Tirando a bainha Aquele negócio lá Que tem no Playground Não Melo Playground Que é um negócio aqui É Não Não tem Olha isso Olha o caro O maluco aqui Foi eliminado E essa arma aqui Arma de faca Mano Olha isso Eita Tem televisão No jogo Olha isso Eita mano Até televisão Entrou dentro Entrou dentro Dentro do personagem Olha isso Copia bem da hora Né Agora Esplodido Eita piga Tá vamos pra próxima Tá vamos pra próxima Agora essa copia Essa copia É uma bosta É É esse jogo Ó Todos os jogos Estão na descrição Olha só no comentário No comentário fixado Esse jogo Esse jogo Pra mim Ele é a pior É a copia mais bosta Mano Esse jogo aqui Mano Olha isso Onde pega os personagens Nesse jogo Também tem animais Tem veículos Também tem isso aqui Que eu não sei o que que é Que é flor Não sei lá O que é isso Tem armas Eita pegou Também essa arma aqui Mano Carro Olha esse ônibus Nesse ônibus Tem um vaso ali Mano Acho que é aqui Os personagens É aqui mesmo Ó Os personagens Não sai sangue É Não sai sangue Nos personagens Ó Vou até mostrar Pra vocês Pegar um V Olha isso Que que é isso Cara mano Pega os itens Nesse jogo Ó Vou mostrar aqui Não tem sangue No jogo Tá vendo É Pro jogo Não ficar muito Violento Eles não botaram Sangue No jogo Né Eu acho Pro jogo Não ficar muito Violento Bora tacar O ônibus Toma Bora Botei ele Dentro do ônibus Velho Legal Nunca Tome cuidado Quando você Dirige um ônibus Senão Sempre pode Acontecer isso Olha isso Mano Um ônibus Olha isso Bora botar Uma vaca Dentro Aqui dentro Mano Botar uma vaca Então minha vaca Morre Mano Eita Tá Essa cópia Aqui Não joga Ela é uma bosta Pior cópia De Playground É uma bosta Nunca joga Ela nem sei Como que move A câmera Aqui ó Que dá zoom Ó Tá agora Agora já aprendi Um pouquinho Personais São esses WTF WTF O meu bugado Né gente Eu nem entendi Nada Ali Mano Olha isso Mano Que porcaria É essa Velho WTF Mano Peraí Deixa eu atacar O personagem Ali É Então vamos Pra próxima cópia Próxima cópia A próxima cópia É Gory Box Não é tão assim People Playground É mais tanto Boone World Eu não sei Que é esse É um joguinho de VR Eu não sei Que é seu nome É É um People Playground 3D É É um meio People Playground Assim 3D Ó O jogo É Esse jogo Tá Ele Vocês estão vendo Que ele é 3D Tem como escolher Mapa Também tem o Custom Maps Pra se fazer Download de mods Né De mapa Ó Vou mostrar aqui Aqui os mapas Ó Tá aqui Esse aqui que é o jogo Tá vendo que ele é 3D É Tanto Boone World Esse jogo aqui Também É também uma cópia De Pro Playground Ó Olha aqui ó Tá vendo É O jogo É É uma cópia De Pro Playground De Violento O jogo É muito Violento Olha isso Não Olha quando Olha quando o personagem Fica no chão Olha isso Olha isso Mano Ó Tá vendo Olha isso Olha isso Caramba Mano Isso aqui Pra mim É a cópia Mais violenta Mano Ó Tá pego Olha esses caras Pera aí Bora tentar Bora tentar Fazer um negócio Nossa Mano Que é o monstro Do junto Pera É Não foi esse Eles tiraram A cara Tá Pega Pega mano Tem como arrancar os olhos Do personagem Olha isso Tem como arrancar os olhos Deles Mano Olha isso Que jogo violento Também tem como voar Fazer um monte de coisa No jogo Jogar o personagem Assim Ai Esse jogo Que violento Viu gente Caramba Ó Tem várias coisas Do jogo Violentaço Tem como dirigir Carro Também tem como Fazer isso Lá no TSRP Mas eu não fiz Ó Viu Bora atropelar ele Toma Meu Deus Tá Então Essa foi As cópias De Playground Tá A gente não viu A explosão Ainda né Bora ver Pegar aqui A bazuca Vem Eita Pegou Essa explosão É gente A explosão É muito grande Desse jogo A explosão É muito grande Tá Bota um personagem Bem ali Ó Vocês vão ver Ó Eu vou acertar Bem ó Acho que de longe Aí vai acertar No personagem Ó Vocês vão ver Não Naquele tanto Ali não deu Mas se nós Bem pertinho Daquela árvore ali Ó De Natal Olha isso A explosão Desse jogo É grande Gente Viu Ó Acertei o cara Tadinho Tá Então Essa foi As cópias De Peepo Playground É Esse jogo Aqui É tanto Peepo Playground Também Tanto Boone World E Tchau Essas foram As cópias Eu vou acabar O vídeo Aqui nadando Ui